Todo bom skatista tem em casa alguns shapes quebrados ou antigos que não utiliza mais. Não é porque ele é velho ou quebrado que você precisa jogar ele fora. Com poucas ferramentas e pouco tempo você pode dar uma sobrevida para esses objetos. E agora eu vou ensinar para vocês como reutilizar esses shapes para fazer handplanning. Você vai precisar de um shape velho ou quebrado, um esquadro, uma tico-tico ou um serrote, um lápis ou uma caneta para marcação, uma trena, uma braca chata, uma parafusadeira, um ralador de madeira ou uma grosa ou um ralador de queijo se você não tiver um ralador de madeira. Uma ponteira para marcação dos pontos. Primeiramente retire a lixa. Com a caneta e o esquadro você faz as marcações para fazer o layout. Use como base os furos do truque. Marque 4 cm para o lado do centro para fazer o outline. Fazendo as marcações, você vai desenhar o seu outline e vai espelhá-lo do outro lado. O outline vai de pessoa para pessoa, dependendo do seu gosto ou do shape que você gostaria. Seria melhor você seccionar o seu desenho em várias partes para sair melhor o outline. Agora com a tico-tico, você irá cortar o outline em cima das suas marcações. Se possível, utilizar algum tipo de grampo ou alguma coisa que prenda o seu shape na mesa. Depois do corte, essa seria a hora certa para ver se é isso tudo que você gostaria no seu outline. Aproveite as curvas do skate para fazer os seus rocas. Agora com o ralador, você tira as rebarbas do corte e arruma as suas bordas. Agora vamos fazer os furos para o apoio de mão. Faça um furo da mão simétrico com o shape, para ele ficar centralizado com o handprint. Risque o centro do apoiador. Faça a marcação do primeiro para o base e depois mais duas laterais. Que servem como guia para o corte. Com a caneta, você faz a marcação do apoiador e com a tico-tico, você arruma os furos. Depois com a grosa, você arruma as bordas para não machucar as mãos. E com a grosa, também arruma as bordas laterais. Pronto, temos o link-clean. Processo simples, assim você consegue fazer vários formatos diferentes. É isso aí, agora vamos para a água testar o equipamento. Olá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri